A gente vai ficar só, só mais uma vez Eu cansei de ser o teu brinquedo E agora sou eu que vou brincar E você nem pode imaginar Que a mesa virou E sou eu que vou jogar Eu já não caio mais no teu jogo Agora sou eu que vou jogar A gente vai ficar só, só mais uma vez Eu cansei de ser o teu brinquedo Agora sou eu que vou brincar A mesa virou E sou eu que vou jogar Eu não caio mais no teu jogo Sou eu que vou jogar